Fala gurizada, como que vocês estão turma? Beleza? Seguinte, estamos começando aqui mais um vídeo pra vocês Tô aqui viajando de S10 E... achei que era um bicho E teve muita gente que pediu vídeo de viagem, mais vídeo de viagem Então eu falei, eu tô na estrada É... o GoPro tava aqui do lado Vamos gravar então mais um vídeo pra vocês turma Nós vamos pegar aqui uns 20km de rodovia Dá pra conversar um pouco Não vai ter acho que muito caminhão, porque essa estrada é pouco movimentada É... não sei se vai ter outra passagem e tal Mas dá pra ter uma ideia de como que ia viajar com a S10, tá? Vou tirar essa água daqui, ó Eu trouxe ela pra encher aqui o meu gelo Essa garrafa que tava congelada, agora ela já derreteu Isso aqui a gente colocou, gurizada, eu sempre falo isso Mas às vezes tem alguém novo aí chegando no canal agora por esse vídeo Esses dois porta-copos aqui, ó Inclusive eu joguei no chão de bobo, que eu esqueci Isso aqui a gente comprou, tá? Na Chevrolet A gente coloca Cento e pouco cada um Na concessionária A S10 2017 pra cá Ela não vem mais, tem que colocar Beleza? Gurizada, vocês estão ouvindo esse barulho de pneu? Eu tô E muito É... Esse BF... Esse pneu que a gente tá usando é o BF Goodrich KO2, tá? É uma conclusão de que esse pneu ele não é tão bom quanto era o KO Que é o modelo antigo Ah, ele é mais tecnológico, ele é mais macio Pode ser, só que ele dura menos E acontece isso, gurizada, ó É a segunda caminhonete que a gente coloca, tá? Não é erguida Suspensão original E o pneu ele fica muito barulhento, gurizada Muito barulhento, ó Pra mim Ele tá fazendo mais barulho que o pneu da Ranger Que é Mood Ele vibra um pouco do carro Como que resolve isso? Cada 5 mil quilômetros Faz o rodízio dele em X Aquela roda vai pra lá E aquela vai pra lá e vice-versa Mas o antigo não precisava de ter esses cuidados O antigo A cada 10 mil, junto com a revisão Só passava de trás pra frente Da frente pra trás e pau E a gente já chegou a rodar 65 mil Num BF KO, tá? Tem gente que rodou mais Tem gente que rodou menos Cada um tem um uso Mas eu vou comparar o meu uso Os dois pneus A gente colocou nessa mesma caminhonete O KO Rodou 65 mil quilômetros Depois colocou o KO2 E ele rodou 40 O mesmo uso O mesmo carro Beleza? Não foi esse Foi uma Hilux É prática cruzada Ele não dura igual o outro durava E um detalhe Quando atingiu 40 mil quilômetros O da Hilux também ficou insuportável Tanto é que o meu pai tirou Era dele a caminhonete ainda E na verdade assim Eu já peguei ela dele logo depois E eu já tirei, entendeu? Ele ainda tinha borracha pra rodar um pouquinho Mas tava muito barulhento E meu pai até tava comentando nesses dias Pedindo pra eu Orçar Pinil Michelin pra ele Que ele é fã Ele adora o Pinil Michelin E eu concordo com ele É... Numa outra Hilux que ele teve A gente colocou o Michelin Cara, foi... As duas deu muita sorte Tipo, colocou o Michelin Zero, cruzada Não tinha 5 mil rodado Vendemos a caminhonete Com o Pinil novo Aí na outra S10 Colocamos o Michelin Zero também Vendemos com o Michelin zero Aí pegamos essa daqui Já com os BF E deixamos Porque realmente Ele é muito bonito Só que O conforto, cruzada Quando você tá aqui dentro O Michelin Ele parece um tapete É literalmente mesmo O carro fica até mais macio Sabe? Curzada Nós estamos aqui Região de São Gabriel do Oeste Ó Na lavoura Acabou a colheita agora Final do inverno, né? Colheita da safrinha E já era pra ter começado As chuvas Mas as chuvas Atrasaram um pouco Esse ano Ó o barulho, cruzada Tá ruim de falar Pra mim tá ruim de falar Aqui que eu tô tendo que falar alto Esse pneu Ele tá assim Que ele tá sem rodízio feito, tá? Eu vou fazer o rodízio Vou mostrar pra vocês Quando faz o rodízio Ele já melhora Na hora que eu parar ali Eu explico pra vocês o porquê Então as chuvas atrasaram um pouco Esse ano e Ainda não foi plantado E em muitos lugares A safra Safra normal, né? Que é a soja Geralmente Fazemos ali Comendo o restinho da colheita Que é uma estrada É uma estrada tranquila Turma É uma estrada tranquila Não tem muito Ultrapassagem Não tem muito Muita curva Acho que essa é a maior curva Que tem da estrada Não, mentira Daqui a pouco vai começar A serrinha Daí é mais legal Mais emocionante É aqui, ó Aqui é uma reta Essa reta aqui Ela tem 6km Curzada Ó o pessoal plantando aqui, ó Fazendo plantio aqui, ó Da safra Esse não tá plantando não Esse tá só passeando Estamos aqui com o piloto travado, ó A 130 Tá? Camionete aqui fazendo, ó Temperatura da transmissão 90 graus É... Ela tem várias informações aqui, ó Vamos passar aqui, ó Consumo médio Nos últimos 100km Média 7.4, tá? Que a gente tava na cidade Acabamos de sair da cidade A melhor média feita É... Foi 12.8 já E ela tá variando, ó O instantâneo agora, ó 9... Já chegou a 9 ali, ó 8.7 8.5 Com o piloto automático Travado a 130, tá? 8.3 agora Beleza? Índice de economia Mais informações aqui, ó Temperatura externa 37 graus Consumo instantâneo Gurizada Olha que beleza 10km por litro, ó 9.8 Travada a 130 9.8 Pra mim isso é muito bom Pra caminhonete Tá? Já acabou aqui já as informações Temperatura do motor Não tem Aqui, ó 90 graus Líquido do radiador, né? Na verdade Ele mede a temperatura Pelo líquido do radiador Tensão da bateria Tem várias informações, ó Pressão dos 4 pneus Aviso de velocidade Desligado Ele consegue limitar Tipo assim O limite da via É 110 E eu não quero Passar de 110 Só que eu não consigo Ficar travado No piloto automático Então eu programo aqui Pra ele me dar um aviso Quando chegar A 110 por hora Ele vai fazer um aviso Sonoro Aí eu tiro o pé Entendeu? Porque a maioria das multas É porque a pessoa distrai Passa da velocidade Na verdade As minhas multas São assim, tá galera? É... O radar é 60 Eu levo multa 64 Eu já levei multa No radar de 50 51 por hora Dá vontade de bater A cabeça na parede É pior do que levar Multa por muito Olha que legal, ó Carga de pneu Carga no pneu Está leve Eu tô carregando só Duas rodas De trator lá atrás Na verdade Na de trator De um implemento nosso Então ele mostra aqui Carga leve Carga pesada Temperatura da transmissão Eu já falei É bastante coisa, galera Eu gosto bastante Desse Computador de bordo Aqui da S10 Porque ele Mostra bastante coisa Eu costumo deixar No velocímetro digital Ali, ó Que é o mais útil No momento Estamos travados Ainda no piloto automático Até agora Não precisamos mexer Air-condicionado 21 graus Cara, é muito confortável Coisada O que que eu acho ruim Nela, ó Eu gosto de andar assim, ó Tá O acabamento dela aqui É redondo Vocês podem ver Que ele é redondo Então ele escorrega O braço Na Ranger Na Hilux Era mais quadrada Então eu consegui De boa aqui, ó Com o braço escorado E a mão no volante Essa aqui eu também consigo Só que com o tempo Com muita viagem O braço fica escorregando Aqui E dá uma machucadinha Na 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 pele aqui Porque é áspero Mas dá pra usar É só uma observação Não é algo que é ruim É só o meu gosto E também esse volante Ó a curvinha, ó Essa é boa de curva 120 por hora Bem estável A caminhonete, turma Nem balançou Uma coisa que eu acho Que poderia ser melhor, tá Não é ruim Poderia ser melhor O volante dela Eu não acho ele muito anatômico Ele tem uma Ele é meio triangular Gurizada Ele Bem aqui na frente Ele tem uma quina Assim, ó Que é mais fina Quem tem esse 10 Vai entender Ele não é gostoso Assim de pegar Ele é totalmente Ele é liso Ele não tem Nenhuma pegada Aqui que é mais grossa A Ranger tem É Até a feita estrada Tem hoje em dia, tá Aí essa é a Spitbull As últimas Vieram Com um pegador Que é anatômico Essa daqui não Ele é lisão Beleza Eu costumo pegar aqui, ó E aqui que na verdade É onde é o Correto de pegar Ali tem uma curvinha braba Turma Vamos entrar ali nela E ela tem um morrinho Bem no meio da curva Que dá pra gente ter Noção da suspensão Ela é fechada Turma Vamos entrar nela Que é 100 por hora E ela vai ter uma esquina Aqui, ó Bem no meio Ela fecha De uma vez Com certeza Foi algum erro de projeto Que ninguém Projetar uma curva Desse jeito Vocês podem ter Eu acho que vocês repararam Ali no vídeo Não sei se deu pra ver Uma carcaça de carro Que sempre sai carro Pra fora dessa curva Na descida Ela tem um freio motor dela Que quando ela percebe Que a gente tá Exigindo muito aqui Da freinagem Ela ajuda a gente Com o freio motor Só que não é toda vez Que ele ativa Eu não dei sorte De ele aparecer aqui Vamos ver se ele vai aparecer Daqui a pouco Olha lá Ela reduziu uma marcha Sozinha Mas ela não ainda Passou a visa De freio motor Tá, turma Esse aqui não é Desvio do olho de gato Fica ruim O que eu costumo fazer Geralmente eu puxo Uma marcha aqui E ela vai segurando No câmbio Tipo assim Freio motor Aí eu nem preciso Segurar no freio Entendeu Eu não fico passando De marcha Tá, gurizada Eu ponho uma e deixo Ela fica mais cheia Que nem que é 40 por hora Tá no freio motor Entendeu E esse é o freio motor De verdade Quando eles Quando ela ativa O freio motor dela Que ela passa O avisuzinho ali Nossa, a Henrique É meio braba Isso aqui é só Pra atrapalhar Não sei pra que Que põe isso Olha o buracão aqui Quando ela avisa Que tá com o freio motor Ligado Não é realmente Um freio motor Ela segura No freio dela Só que automático Entendeu E eu não gosto De judiar muito Do freio Pra não empenar disco Não Não dar fadiga Nas pastilhas Não vidrar As pastilhas Fazendo barulho Então quando tem Essa possibilidade Eu prefiro Deixar o O freio motor Fazer um pouco De serviço Estamos chegando Aqui no nosso destino Vou descer aqui Pra mostrar pra vocês O que eu falei Que eu ia mostrar Pode ver Estamos usando O pneu BF 27565 Aro 18 Tá bom Tá bom ainda De borracha Por que Que ele tá Tão barulhento Turma Vocês podem Reparar Que Aqui nesse gomo Dele Ele é mais alto Do que esse Ele é um alto Um baixo Um alto Um baixo E o modelo Antigo Não tinha isso Eram todos iguais Isso daqui Assemelha ele A quase um pneu Mude Porque tipo assim Tem lugar que Esse pneu Essa parte Pega Essa não Essa pega Essa não Então ela vai criando Tipo de um dente Tipo assim É que não tem como Passar isso por vídeo Mas assim Passando a mão Pra cá A gente sente Que O gomo A parte de cá Do gomo Tá mais alta E a parte E passando a mão Daqui pra cá A gente percebe Que fica bem lisinho Então a parte De cá do gomo Tá mais baixa Do que a de cá Entendeu Então Quando ele já rodou Aí uns 5 10 mil quilômetros Na mesma posição Ele cria esses dentes Quando a gente faz O rodízio em X Esse pneu Passa a rodar Do outro lado Então a parte Que tá mais baixa E ela passa no chão Antes da parte Que tá mais alta E isso evita Muito barulho Cruzada Muito Inclusive Quando a gente pegou Essa caminhonete O pneu era zero Só que tava muito barulhento O cara tinha rodado Aí 12 mil quilômetros Sem fazer rodízio nenhum A gente fez O primeiro rodízio em X Ficou ótimo Agora ela tá voltando A fazer barulho Então a gente vai fazer Outro rodízio em X E assim por diante Turma O certo é Cada 5 mil quilômetros Fazer Igual eu faço na Ranger Pra não ter que chegar Ao ponto de ficar Incomodando Pra trocar Entendeu Que nem agora Eu tive que viajar Nas pressas Peguei ela e saí E eu gosto De sempre manter o carro No jeito de viajar Pra não precisar Ter que ir fazer manutenção Antes Então ela tava No jeito que tá me incomodando Eu poderia estar viajando Bem mais confortável Se eu já tivesse feito Essa manutenção antes Eu não sabia Que tava nessa situação Chegando em Campo Grande Já vou arrumar isso aí Beleza? É isso aí então Curizada Pegamos um trechinho De viagem Pra vocês Vocês que gostam De vídeo de viagem De vídeo de estrada Que eu tinha bastante Quando fiz o da Ranger Chegamos aqui No nosso destino Inscreve no canal Pra ver os próximos vídeos Ativa o sininho Pra receber notificação Quando sair vídeo novo Segue lá no Instagram Arroba Ranger Platinum Quem não entendeu O que é Ranger Platinum Que tá chegando agora No vídeo da S10 Nós temos uma Ranger também E ela também A gente faz muito vídeo Beleza? É isso aí gurizada Até o próximo vídeo Um abraço pra vocês Tamo junto